Logo no início da manhã de hoje, por volta das 8 horas e 30 minutos, este acidente foi registrado. A colisão foi entre este Ford Ka e uma motocicleta entre as ruas Luiz Fravreto e Tocandins, no centro de Pato Branco. Uma equipe do SAMU socorreu o condutor da motocicleta. Ele sofreu ferimentos leves. No carro, ninguém ficou ferido, apenas danos nos veículos envolvidos.